Depois do Sol Toda a equipe de produção Rádio Capital Gil Gomes Boa Viagem The Superstars ZYK 522 Onda Média Rádio Record 1000 KHz Ondas curtas ZYE 953 19,15135 KHz ZYE 952 25,11965 KHz ZYE 951 31,9505 KHz ZYE 950 49,6505 KHz Rádio Record São Paulo 200.000 watts A maior potência Da América Latina Emissora do grupo Silvio Santos E do grupo Paulo Machado de Carvalho Programa Osvaldo Petir A partir de agora Você fica na companhia do amigo de todas as horas Osvaldo Petir Você está na Rádio Record S.A. ZYK 522 Onda Média 1000 KHz ZYE 953 952 951 950 Ondas curtas em 19, 25, 31 e 49 metros Rádio Record Rádio Record de São Paulo Especialista em Brasil Emissora do grupo Silvio Santos E do grupo Paulo Machado de Carvalho Rádio Record Rádio Record Sociedade Anônima São Paulo ZYK 522 Onda Média 1000 KHz Especialista em Brasil Emissora do grupo Silvio Santos E do grupo Paulo Machado de Carvalho Rádio Record Depois que o sono bom A gente levanta Toma aquele banho E cova o dentinho Na hora de tomar café É o café seleto Que a mamãe prepara Com todo carinho Café seleto tem Favor delicioso Cafézinho gostoso É o café seleto Café seleto Café seleto Café seleto Café seleto É torrado eletrônicamente Esta embalagem tem uma importante notícia para vocês Olha, estou de mudança Olha, estou de mudança Eu vou sair desta embalagem E vou entrar numa novinha, moderna, bonita Como é? Gostaram da minha nova casa? O café seleto Em sua nova embalagem Além de agradar aos olhos Agrada ao mais fino paladar Na hora de comer Na hora de comer eu limpo o prato Como de tudo pra ficar bem forte Por isso a mamãe fica contente E serve pra gente um café gostosinho Café seleto Café seleto Café seleto Eu também quero um golinho Café seleto O café seleto é torrado Como é, pai? Eletronicamente Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática Ele está em sua arquitetura clássica O Parthenon Talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga Contém vários retângulos de ouro Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida Puxa, puxa, puxa Isso é matemática Adoro figuras desse tipo Ah, 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 Donald Ah, experimentar Não, não Proposal ideal Nem tanto Ah, ah Não, eu acho que não Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos Ah, é? Pronto Sabia, eu acho Agora que você está embutido num pentágono Vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática A petúnia Do jasmin estrela A estrela do mar Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro Nas espirais dos desenhos da natureza Até a relação de espirais logarítmicas nos animais Como no chifre do cabrito ou na garra do gato Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções Caminho sob a chuva É noite Tenebrosa Logo atrás Já asso o corpo de uma mulher assassinada A mulher dos meus encantos Nada mais é Nada mais sou Aquele corpo Continua na calçada Molhado até a alma Continuo caminhando O desespero cada vez mais me afastando O desespero cada vez mais crescendo Para onde vou? Não existe rumo Continuo caminhando Continuo caminhando sob a chuva Inclemente A solidão é absoluta O sofrimento é intenso A lembrança começa a voltar Estou atordoado Atordoado O que aconteceu? O que ficou para trás? Tudo, tudo e nada ao mesmo tempo Um resto de saudade Um amor perpétuo Invencível O que foi que eu fiz? Nada Absolutamente nada É um pesadelo Um pesadelo ingrato Querida de minha alma É você que está lá no chão Naquele chão que não te merece Não acredito no que vejo Não acredito no que penso Está certo que você morreu Morreu na minha saudade Mas não morreu no meu coração Quem matou você? Ninguém Pois que não acredito Se alguém matou você Matou a mim também Mas o meu coração ainda está batendo Como é que é isso? Meu amor perdido Você Você ressuscitou Ou eu enlouqueci Você sabe que o amor com um grande forco Enlouquece e se perpetua Atravessa os tempos Em várias dimensões Pois não duvide Que eu ainda te amo Naqueles passos do tango A sua saia rodada De uma portenha tão linda Continua envolvendo todo o meu corpo Numa névoa sonhadora Envolvente Tão sonhadoramente Argentina Carmincita meu amor Morra comigo E depois Renasça comigo Ao som da milonga Da milonga sentimental Os detergentes comuns Desengorduram melhor a louça Se a senhora usar água quente Até que enfim Um detergente que desengordura rapidamente Até na água fria Novo detergente Minerva Líquido Especialmente formulado Para desengordurar até na água fria Novo detergente Minerva Líquido Tira a gordura muito mais rapidamente E é mais econômico E é Minerva E o que é Minerva A senhora já sabe que é bom Nós estamos agora Na maior produtora de dublagens do Brasil A BKS Para a gente poder Mostrar para vocês Mais ou menos Como é que é feita a coisa Muita gente tem curiosidade De saber como é que é feita a dublagem Tudo isso Então nós estamos aqui Diante da estante De um dos estúdios Desta produtora A Cine Vídeo apresenta Viagem ao fundo do mar Extraordinária produção Da 20th Century Fox Estrelada por Richard Besshart Como o mirante Nelson E David Hudson Como o capitão Graham Versão brasileira Arte Industrial Cinematográfica São Paulo A aldeia misteriosa Atores convidados Richard Carlson E Anna Lisa E nas profundezas Dos derruentos fiores Da Noruega Na pequena aldeia de Tana Um aturdido pescador Quase a morte Delira falando De monstros marinhos O único sobrevivente Do ataque Saiu de seu estado De coma O bastante Para dizer Como o monstro Envolveu seu barco Como uma pequena nós E devorou seus dois companheiros As autoridades em Oslo Encaram abertamente Com ceticismo Histórias Sobre monstros marinhos Mas declaram Que uma investigação Sobre o desaparecimento Dos dois pescadores Está se realizando Por outro lado Notícias de Você acredita? Monstros marinhos? Mesmo se visse um Não acreditaria Um verdadeiro sétimo O senhor acredita? É possível Na verdade Monstros marinhos Existem em estranhas Profundezas do mar Mas felizmente Nenhum deles Tem mais que 20 centímetros Oh, Penny Mas não seja tão otimista Há profundezas Que nunca alcançamos E quem sabe O que haverá lá por baixo Jamais descobriremos Se o homem Fechasse a improbabilidade Só porque é improvável Tem tarefas mais urgentes Veja-vos ao almoço Viu em que deu do que dá? Eu não Creio firmemente Em monstros marinhos Não Eu Só queria Só queria Bater uma caixa Posso? Bater caixa É um termo de gíria Bater uma caixa Quer dizer Falar Falar Diga alguma coisa Sucessos de todo mundo Difusora 960 E edição extraordinária Informa o Globo no ar Que bonito Mas acontece cada uma nessa terra Gente Escutem só essa Escutem só essa Jim Gomes O melhor repórter policial do Brasil Meus amigos Meus irmãos O rádio é a TV com imaginação Por isso ele não morrerá jamais Diga mais Diga mais Diga mais Diga mais